Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Wikiloc e eu tenho aqui o meu login. Vem aqui, faço o sign in, onde tem as esteiras aqui, as escadinhas. Entro aqui, 440 trails. O que eu quero fazer? Eu quero entrar com o meu... Então aqui eu tenho meu login e senha, maravilha, né? Mas eu quero entrar com o meu Google. Eu quero entrar aqui, sign in com o Google e vou escolher aqui, meu e-mail gigante. A0, tá? Então, vamos fazer o que eles sugeriram para ver se funciona. Esse aqui é um vídeo try and catch. Então vamos fazer o login com o meu, porque o meu e-mail cadastrado... Escadinha. Isso aqui não é escadinha. Aqui. O que eles falaram? Que eu tenho aqui no meu perfil e trocar o meu e-mail de contato. Settings. Eu quero trocar o meu e-mail. Eu vou colocar... gmail.com A minha senha, senha. É, isso. Ah, ok. Não funcionou, porque eu já tentei. Então a gente vai fazer login. E vai... Ah, como eu já criei? Opa! Opa! Eu vou botar aqui e deletar, então. Vamos ver aqui. Ela deletar a minha conta. Porque eu já tentei fazer isso. Então deleta a minha conta. Esse é o meu e-mail. Tá. Vamos no... Gmail. Porque eu não tenho conta. Porque eu não tenho senha. Porque eu entro com o meu... Que lock. Criar uma senha. Porque eu não tenho senha. Porque eu tenho... Digite nova senha. Sei lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Sei lá. Wikiloc. Google. Wikiloc. Um, dois, três. Né? Então aqui. Marquinhosinhos. Arroba. Gmail.com Inicia a sessão. Wikiloc. Um, dois, três. Inicia a sessão. Não salva. Isso aqui é tratores. Tratores, 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 tratores. Isso. Eu vou excluir conta. Excluir essa conta. Excluir conta. Então, não sei o que. Não sei o que. Fazendo vídeo para o YouTube. Como excluir contas. Vamos entrar. Vamos entrar com a imensa. Vem aqui. Configurações. Vamos alterar o e-mail. O e-mail é marquinhosinhos. Arroba de e-mail. Assim atual. Não sei. Por isso que... Pessoal. Ah, que não sei o que. Gente. De tantos sistemas. De tantas coisas. De seu... Né? Fica complicado. Endereço de e-mail. Verifique seu e-mail. Para obter... Não salvar. Então, vai mandar outro e-mail, companheiro. E-mail verification. O token, não sei o que. O link acaba em 24 horas. Successfully verified. Maravilha. Vou fazer logout. Então, a princípio, eu troquei o meu e-mail, correto? Vamos iniciar. Fazer login com o Google. Fazer login com o meu Google. Aê! Que legal. Agora, eu posso fazer. Olha só. Desconecte-se. Q-lock. Com senha. Tchana! Agora, então, agora eu consigo... Então, foi assim que eles me indicaram. Legal que teve um... Adicional aí, né? De... Ter que... Trocar o meu e-mail original. Arroba o conteúdo animal. Colocar o meu e-mail que eu quero usar. Para entrar com login. E assim eu consigo fazer. Então... Olha que coisa. É, porque eu estou tentando concentrar os meus logins no Google, né? Para não ter tanta senha. Para ter tanto login. E é assim que faz o Quick Lock. Olha que legal. Show! É só isso. Então, se você quer concentrar os seus logins no Google. Troca o seu e-mail. Como eu mostrei aqui. Nesse vai poder estar logando. Com o seu Google. Se você colocar o seu e-mail Google. Como trocar o e-mail como eu mostrei aqui. Eu tive que deletar a conta. É, que eu tentei. Deu problema, né? Mas aí criou a conta. Então eu tenho que... Deletar a conta. E trocar o e-mail como eu mostrei. Legal, né? Agora posso entrar com o Google. Posso entrar com a minha senha. Perfeito. A dica foi dada pelo suporte do Quick Lock. Funcionou perfeito. Tá? Só esse passo adicional. Você tem que deletar a sua conta de e-mail. Que você criou. No Quick Lock primeiro. Né? Você ficava com zero trails. Zero tudo. Para poder... Unificar com o seu e-mail. Anterior. Olha que show! Perfeito, gente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Se você quer ver mais sobre esse assunto que você acabou de ver. Ou os meus passeios de bicicleta. Ou os meus vídeos sobre cavalo. A gente tem aqui a nossa playlist. Então, você pode vir aqui no canal. Youtube.com.br Conteúdo Animal. Você vem aqui em nosso playlist em todos os assuntos. Aí o assunto que te interessar. Clica aqui. Veja a listagem. Vê se tem alguma outra que pode ser útil para você. Aproveita aqui. Já se inscreve aqui no canal. Já clica no sininho. Para receber todas as atualizações. Nós temos vídeos todos os dias. Um às oito da manhã. Normalmente uma gameplay. Oito horas da noite. Um vídeo tutorial aos finais de semana. Tem os passeios de bicicleta. As minhas aulas de equitação. Ou uma cobertura de algum evento. Sobre animais de estimação. Nós temos aqui a comunidade. Na sexta-feira. No final de semana. Eu posto a programação da semana. Nós temos patrocinadores. Eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se você está precisando de algum serviço. Ou produto que eles vêm. Por favor. Desça aqui na documentação. Vê se tem alguma empresa. Algum prestador de serviço. Que você possa estar precisando. Nós também. Além do canal. Nós temos uma empresa de hospedagem. De websites. Conteúdoanimal.com.br Se você ainda não tem. Nós desenvolvemos. E hospedamos. Você já tem um site. E. O que eu estou cobrando. É menor. Do que você está pagando. Entra. Nós fazemos a transferência. De onde está. Para os nossos servidores. Sem nenhum custo. E você está tendo um serviço. Mais barato. Provavelmente melhor. Certo. Sim. Convite seus amigos. A conhecerem o nosso canal. Gostem dos mesmos assuntos. Para eles visitarem o canal. Verem o nosso conteúdo. Ficou alguma dúvida. Sugestão. Por favor. Deixe aqui embaixo. Na área de comentários. Nós temos um. Aqui ó. Vídeos patrocinados por comentários. Em vídeos anteriores. Então você pode participar do canal. Se ainda ficou alguma dúvida. Ou alguma correção de algum vídeo meu. Por favor. Esse número só aumenta. Agradeço muito pela sua atenção. Espero ter sido útil. Espero ter mostrado uma. Paísa muito bonita. Se você gosta de cavalos. Tamo junto. É isso. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.